O Eliezer perguntou assim, dá uma dica de como ter tanto conhecimento assim a respeito da Bíblia. Já vamos começar com essa pergunta então. Como podemos ter bastante conhecimento bíblico? Eu vou falar pra vocês brevemente, amigos, da minha metodologia de estudo da Bíblia, que é uma coisa muito simples, né? Eu até falo um pouquinho dessa minha metodologia no meu livro, Na Milha da Verdade, volume 2, é algo simples. Eu pretendo futuramente disponibilizar pra vocês em forma também de livro, mais dicas sobre o estudo da Bíblia, mas a princípio, vejam como é que é a minha rotina de estudo da Bíblia. Eu leio a Bíblia constantemente, né? E em várias versões. Então eu termino de ler uma Bíblia, uma versão, sublinho-a, e depois eu pego uma outra versão, começo a ler e a sublinhar tudo de novo. Então eu vou te dar um exemplo, ó. Eu agora, eu estou lendo a Bíblia na tradução ecumênica da Bíblia. Uma tradução feita, assim, a editora Paulinas e a Edições Loyola são católicas, né? Eu queria dizer, editoras católicas são responsáveis por essa Bíblia, e eu, meus amigos, considero essas traduções católicas entre as melhores traduções do texto bíblico. Veja, por exemplo, como é que eu sublinho a Bíblia. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra você agora aqui, mas só pra te dar uma ideia. Por exemplo, eu sublinho o texto bíblico, tá? Tudo que eu leio eu acho importante, e eu gosto também, ó, ao lado de fazer algumas anotações, por exemplo, do que que trata o texto, ou o que que eu entendi do texto, entende? Então, a minha metodologia é simples. Eu leio, sublinho e anoto ideias. E, além disso, quando eu encontro um texto difícil, lógico que eu vou analisar o contexto dele. Às vezes, quando você não tem o contexto cultural e histórico do texto muito claro, você tem que ir para um bom comentário bíblico. Também é importante pra estudar a Bíblia você ter um bom dicionário bíblico. Se você quer estudar por temas, é bom ter uma concordância bíblica. Então, o segredo, amigos, é pegar essas ferramentas principais e estar em constante leitura. Tanto da Bíblia, quanto de livros, né, que falem da Bíblia. Livros teológicos, livros sobre religião, né? Então, você tem que estar em contato constante. O segredo é o contato constante. E outra, pedir a Deus a direção pro estudo da Bíblia. Eu não tenho, amigos, nunca fiz nenhum curso de memorização, nem sei o que é isso, né? Na minha experiência prática. E eu memorizo, irmãos, porque Deus, Ele abençoa os meus esforços. Eu procuro sempre ler a Bíblia. Eu vou ser franco pra vocês. Eu, se eu não leio a Bíblia, pelo menos dez capítulos por dia, eu me sinto um derrotado espiritualmente falando. Entende? Então, tem dias que eu leio, obviamente, quatro, cinco. Mas, na média, eu procuro ler dez capítulos pelo menos. E tem vezes que eu leio até mais. Entende? Então, eu, particularmente, eu não creio que nós podemos aprender da Bíblia e ter um contato pessoal com a Bíblia se lermos uma porçãozinha a cada dia. Eu, particularmente, não acredito nisso. Então, eu incentivo a você. Leia bastante a Bíblia, mais de uma vez por dia. Passe tempo com Deus. E, fazendo isso, Deus vai recompensar os seus esforços. E eu quero contar pra você, eu já contei isso em algumas igrejas, mas vou contar pra você como é que Deus me deu a capacidade de memorizar os textos bíblicos. Veja, eu não decoro nada, amigos. Eu nem sei decorar. Decorar é uma prática que, na verdade, você aprende muito pouco. O conhecimento é muito rápido. Você grava um pouquinho na mente e, daqui a pouco, você já esquece. Então, o segredo é você internalizar a Bíblia, memorizá-la. E eu passei a memorizá-la quando eu fiz uma oração a Deus. Eu me tornei um cristão há mais ou menos 20 anos. E, quando eu fui batizado, comecei a estudos bíblicos e eu fiz uma oração pra Deus. Falei assim, Senhor, eu queria que o Senhor me ajudasse a eu lembrar de alguns textos da Bíblia. E, quando eu fiz essa oração, pedindo ajuda para Deus me ajudar a lembrar os textos bíblicos, quando eu ensinava a Bíblia, vocês acreditam, amigos, que Deus abriu a minha mente de uma maneira que eu leio a Bíblia e, quando me chama a atenção o texto, eu memorizo. Não decoro, eu memorizo a ideia, né? A ideia, o capítulo e o verso onde se encontra. Então, foi assim. E, obviamente, após isso, por eu ler a Bíblia constantemente, ler livros, estar sempre lendo alguma coisa, aproveitando as oportunidades para ler, Deus acaba recompensando os meus esforços. Tá bom? O Lucas perguntou por que os adventistas mudaram a crença sobre os sete montes. Na verdade, não mudaram. Na verdade, a crença sobre os sete montes de Apocalipse 17, na verdade, é que vários adventistas foram tendo interpretações diferentes. A igreja nunca teve uma posição oficial. Agora, o detalhe é que muitos de nós, irmãos, desenvolvemos uma compreensão diferente do texto porque nós, irmãos, não lemos muito como deveríamos ler. Se nós lermos, por exemplo, uma série erudita, preparada pela Associação Geral, pelo Instituto Bíblico de Pesquisas, você vai ver lá naquele artigo do Dr. Kennedy Strand, já lá, não me recordo agora, que década de 60, 80, você percebe que, desde a época, já se acreditavam que os montes em Apocalipse 17 não significam pessoas isoladas, significam reinos. Então, infelizmente, às vezes no Brasil nós demoramos muito para atualizarmos alguns aspectos da nossa teologia, pela falta nossa de leitura. Não é maldade, não é nada disso. É que nós temos que ler mais certas obras. Então, a igreja não mudou. A igreja está cada vez mais adaptando, reformulando aspectos teológicos que, obviamente, não estamos abandonando as verdades bíblicas essenciais que o Espírito Santo nos revelou. Nós estamos recrescendo cada vez mais na compreensão dos textos bíblicos. E, muitas vezes, nós temos um pecado que nós cometemos, irmãos. Às vezes, nós confiamos numa interpretação bíblica porque um líder religioso disse, um pastor, um sacerdote disse e nós não conferimos na Bíblia. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos propagar uma ideia sem antes conferir na Bíblia. É por isso que, em Atos 17, 11, há o maior exemplo de todos para nós do que significa estudar a Bíblia com seriedade. Então, em Atos 17, 11, falando dos crentes da cidade de Iberéia, o texto diz, Então, veja uma coisa, se os crentes de Iberéia conferiam se os crentes de Iberéia conferiam o que Paulo e Silas falavam, como é que você ou não vamos conferir aquilo que é nos ensinado? Então, às vezes, propagamos uma ideia errada por culpa de nós. Lemos pouco ou recebemos a informação e simplesmente aceitamos sem conferir no texto bíblico. O que vai acontecer com os animais na volta de Cristo? Rita, muito boa a sua pergunta. E obrigado por você, apesar de tão jovem, estar aqui acompanhando a minha transmissão para estudarmos a Bíblia juntos. Veja bem, Rita, a Bíblia não menciona os animais sendo trasladados para o céu por ocasião da volta de Cristo, mas a Bíblia menciona a existência dos animais na terra restaurada. A Bíblia promete que, após a volta de Jesus, e após um período chamado mil anos na Bíblia, em Apocalipse 20, após os mil anos, a cidade santa, o paraíso, descerá do céu, segundo Apocalipse 21, e Deus vai restaurar, recriar o planeta Terra para que seja aquele planeta que saiu das mãos do Criador, lá no princípio, aquele planeta perfeito. E isso está aqui em 2 Pedro 3,13, entre outros textos, diz assim, Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nesse novo céu e nessa nova terra, a Bíblia diz que existirão animais. Então perceba, não encontramos referências a animais indo para o céu, mas encontramos referências aos animais da nova terra quando Deus recriá-los, recriar o planeta. E um dos textos que menciona isso, eu vou ler para você, Isaías, capítulo 11, 6 a 8. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. Olha que coisa linda esse retrato. Os animais deixarão de ser carnívoros, porque eles se tornaram carnívoros depois do pecado. E todos os animais, inclusive os considerados hoje ferozes, terão uma pacífica convivência, inclusive com os animaizinhos de estimação. Diríamos assim, tá? Então é isso que a Bíblia promete. Agora alguém pergunta assim, mas será que o meu animalzinho de estimação vai estar na nova terra? Veja, eu não tenho uma resposta bíblica para lhe dar a respeito. Mas com base no que eu entendo sobre Deus, conforme eu estudo a Bíblia, eu consigo imaginar que Deus pode lhe dar essa surpresa. Como eu falei, eu não posso dizer que Deus vai fazer isso, porque eu não tenho base bíblica. Agora, eu vejo a Deus como um pai que gosta de dar surpresas para os seus filhos. E eu consigo imaginar que se ele vai recriar o planeta Terra e recriar, inclusive, o reino animal, como lemos ali em Romanos 8, 19 e em diante, eu creio que ele pode dar uma bela surpresa e devolver animaizinhos de estimação que tanto nos fizeram bem. Tá bom? Aonde eu acho essas Bíblias com traduções diferentes? O Marcos Ferreira pergunta. Olha que coisa interessante. Como eu falei para vocês, eu gosto muito das traduções católicas. E vou recomendar algumas para você. Primeiro, a tradução ecumênica da Bíblia e a Bíblia de Jerusalém, você pode encontrar em qualquer livraria católica de sua cidade. Tá bom? E tem outras Bíblias católicas e traduções excelentes. Bíblias protestantes. Além da Almeida atualizada, obviamente, eu recomendo a nova versão internacional, que eu gosto muito. E agora a Mundo Cristão lançou a nova versão transformadora. Essa é uma Bíblia também interessante. Eu não pude ainda adquiri-la. Ela foi lançada recentemente. Eu estou numa correria com a minha dissertação de mestrado. Não estou podendo nem comprar nada agora. Só que eu já pude ver o texto bíblico dela. E é um texto mais coloquial. Bem fiel ao original. Mas, por exemplo, troca a expressão vós por vocês. Então, são traduções interessantes. No site da Mundo Cristão, você pode encontrar ou em Livrarias Evangelicas, a nova versão transformadora, e a Bíblia de Jerusalém, a tradução ecumênica que eu estou lendo, você pode encontrar em Livrarias Católicas. Tá bom? Ô, Cláudio Santos, obrigado. Que o eterno Deus abençoe a você também, viu? Um abraço para a Mieta Vasconcelos, tá? Um abraço para o Jefferson Silva. Um abraço para o Luciano Giannini. Eri Oliveira. Neuza Fonseca de Palmas. Que bom que você está frequentando a igreja, viu, Neuza? Neuva, né? Parabéns. Obrigado por você participar conosco aqui. Um abraço. Aqui tem algumas outras perguntas. É como sabemos que temos o Espírito Santo? Veja bem, Valéria, essa pergunta é importante. Primeiro, o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, habita em nós, de acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ali diz que o corpo humano é o templo, é o santuário do Espírito Santo. Ok? E como que nós sabemos se temos a presença do Espírito? Não é difícil. Um dos textos que eu gosto muito de apresentar quando chega a mim esta pergunta é Galatas 5, 22 e 23. Esse texto fala do fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é composto de nove qualidades de caráter que fazem parte da vida daquela pessoa que possui a presença do Espírito Santo. Óbvio, essas nove qualidades de caráter, elas são desenvolvidas ao longo de toda a vida. Ok? Mas, todas precisam ir fazendo parte da vida da pessoa. E olha que interessante. Por que que é chamado de fruto do Espírito no singular e não no plural? Como acontece com os dons espirituais que são mencionados no plural. Pelo seguinte. Possivelmente Deus menciona o fruto no singular, mesmo sendo nove qualidades, para nos ensinar que o caráter cristão tem que refletir as nove qualidades de caráter. É como se as nove qualidades fossem nove gomos que formassem um cacho de uvas. E você como cristão precisa ter todos os gominhos na sua vida. Já os dons espirituais são mencionados no plural para dar-nos a ideia de que não somos obrigados a ter todos os dons espirituais. Alguns tem um dom, outros tem outro. Um tem um, outro tem dois, outro tem três. Ok? Então, o fruto do Espírito, ou seja, essas qualidades de caráter, são a maior demonstração de que a pessoa tem o Espírito. Eu vou ler o texto e aí você vai poder avaliar o quanto do Espírito Santo você tem na sua vida. Galatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A pessoa que está desenvolvendo essas qualidades de caráter, ela tem a presença do Espírito na vida dela. Tá bom? Então, Flamarion, bandeira, pergunta se há um jeito certo de fazermos orações. Veja, meu amigo, quando estudamos sobre a vida de oração de Jesus, percebemos que não há um grande segredo. Você vê, por exemplo, em Mateus, capítulo 6, ao Jesus nos ensinar a orar, ele nos dá algumas dicas importantes. Inclusive, nos dá a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. Eu vou ler para você aqui, Mateus 6, do verso 5 em diante. E quando orar, diz, não seris como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos nos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a tua porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Aqui vemos duas dicas de Jesus. Primeiro, a oração tem que ser primeiramente particular, no quarto, em secreto, ou na sala, seja onde for. Você tem que escolher um ambiente tranquilo, sem interrupções, para que você possa orar. Você pode também orar quando estiver caminhando, tomando banho, não importa. O contato com Deus tem que ser direto. Outro detalhe no verso 7, não usar de vãs repetições, ou seja, não usar de rezas decoradas. A Bíblia não recomenda isso. Deus quer que a oração seja um abrir do coração a Deus, como um amigo. E, por isso, o diálogo tem que ser franco, aberto, tem que ser algo, como eu diria, que venha do coração. Não pode ser algo decorado. E Jesus fala em João 14, 13 e 14, que tudo quanto pedirmos no nome dele, ele o fará. Então, nós costumamos finalizar a oração dizendo, em nome de Jesus, amém. Porque, em nome de Jesus, é como se nós estivéssemos colocando a assinatura de Jesus sobre a nossa oração. E, sendo ele o nosso intercessor e sumo sacerdote, exercendo fé na assinatura dele, nós recebemos as bênçãos que pedimos. E aí, você pode ver, na oração modelo, em Mateus 6, do verso 9 ao 14, Jesus ensina ali o essencial e o mais importante a pedirmos para Deus. Tá bom? Então, essas são algumas dicas que eu dou pra você sobre a oração. Aqui, o Danilo Risato pergunta o que é o pecado para a morte. Obrigado, Danilo, por você também gostar tanto assim do programa. Veja, o pecado para a morte, ele é mencionado em 1 João, capítulo 5, verso 16. Vou ler o texto e aí nós vamos comentar brevemente sobre esse assunto. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que rogue. Veja, aqui, meus amigos, não se tem uma certeza do significado desse texto. Alguns relacionam o pecado para a morte com o pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, aquela rejeição contínua ao Espírito Santo, ao ponto de a pessoa se endurecer e não ter mais abertura e sensibilidade para aceitar o Evangelho. Esse pecado imperdoável é mencionado em Mateus 12, 31 e 32 e também ali em Marcos 3, 28 e 29. Outros pensam que o pecado para a morte poderia ser uma recusa constante em aceitar o Evangelho. Então essa pessoa estaria condenada, digamos assim, à perdição ou à morte eterna. E eu já ouvi falar também que o pecado para a morte até poderia ser também a pena capital. Alguém que praticou um crime, foi condenado à pena de morte e aí João poderia estar dizendo, olha, Deus perdoa essa pessoa, mas não adianta você orar por ela porque ela vai pagar as consequências do seu erro do mesmo jeito. Então nós temos essas interpretações, essas são as principais que eu conheço e não temos ainda uma certeza quanto a isso. Olha aqui, a Nádia pergunta assim, pastor, tem uma dúvida, não confiar mais em alguém é pecado? Veja, minha irmã, eu não creio tanto em ser um pecado, mas eu creio mais sim em trazer isso, prejuízos profundos para as relações. Eu não queria tratar essa questão como um pecado, não deixa de ser, obviamente, mas não confiar mais nas pessoas vai trazer grandes prejuízos para a relação. Então o que eu recomendo? Se você ou alguém passou por algum trauma importante, uma decepção muito profunda, é óbvio, às vezes é difícil de confiar na pessoa, até que a pessoa dê demonstrações de um real arrependimento. Agora, você também precisa fazer um esforço, e às vezes a pessoa tem uma demonstração genuína de arrependimento, mas a pessoa ofendida não quer ver. Então nesse ponto ela já estaria pecando, porque ela estaria negando o perdão. Agora, é óbvio, tem gente que apronta de forma tão absurda, que para você conseguir confiar de novo não é fácil. Então o jeito é dar tempo ao tempo, conversar com Deus, pedir ajuda, e se você continuar se relacionando com a pessoa, pedir que ela dê provas genuínas do arrependimento e de que merece novamente ter a confiança. Mas ao mesmo tempo, é importante que a pessoa ofendida também tenha a disposição de voltar a confiar. Então tem que ter um trabalho de ambos. E, obviamente, se isso for muito difícil, tem que buscar a ajuda de um bom psicoterapeuta para você poder entender. Até, às vezes, você tem uma bagagem familiar, uma estrutura psíquica que lhe impeça de perdoar com mais facilidade, de confiar nas pessoas com mais facilidade. Então é muito bom procurar um bom profissional para avaliar isso também.